Agora é hora de dar voz a quem precisa ter. Moradores de um bairro em São José dos Salgados, distrito de Carmo do Cajuru, estão na bronca com a Prefeitura e com a CEMIG. Pelo menos 15 casas não têm energia elétrica. Os postos, inclusive, já foram colocados, mas energia que é bom, nada. Veja aí. José Carlos se mudou para esta casa há um ano. O padrão de energia está pronto, só que ainda não foi ligado à rede elétrica. A luz que tem na casa foi cedida por um vizinho. Se não fosse assim, a família estaria no escuro. É muito complicado. Eu agradeço que o meu vizinho é uma pessoa excelente. Além dele fornecer energia para mim, ele fornece para o outro rapaz ali atrás também. Então, esse é um padrão, está dividido para três pessoas. Pelo menos 15 famílias que moram na rua Maria Zumira do Bom Divino, no bairro Nossa Senhora Aparecida, sofrem com esse problema. José Antônio construiu esta casa, mas continua morando de aluguel em outro imóvel, porque a dele ainda não tem luz. À noite aqui ninguém tem que acordecer aqui, né? Escuridão danado. A matança, o ladroar é danado. O padrão da casa do Carlos foi ligado pela CEMIG, a rede elétrica de outra rua. Agora ele empresta energia para dois vizinhos. Foi a única solução que a gente encontrou. Eu tive que conversar com o vizinho aqui do quarteirão, para a gente poder colocar o padrão no lote dele, para eu poder mudar para a minha casa. Eu estava pagando aluguel e eu precisava de mudar, aí eu tive que fazer isso. E os outros vizinhos também fizeram a mesma coisa, me pedindo energia para eles poderem mudarem também. Os postes foram colocados pela CEMIG, mas a fiação ainda não está pronta. Os moradores dizem que já procuraram a companhia e a prefeitura para pedir uma solução para o problema, mas as promessas ainda não foram cumpridas. Eles vêm, prometem a gente, não dois meses, um mês, vai prometendo, mas até agora nada. Não é possível ter reunião, 30 dias por mês, né? Todas as vezes que nós vamos lá, a secretária do prefeito fala, não, está em união, não está querendo entender.